Música Penitelli detém suspeito na Ensanulo e acela a detenção, desconfia a envolva e a agressão física. Polícia Esquadra na Enfeto detém Manes Anulo e acela a detenção polícia que colhe dele durante horas e a detenção polícia que colhe o primeiro interrogatório do Tribunal Distrital de Lim. Suspeito Esquadra comete a causa de agressão física sobre o cidadão na Engrua e o mercado TBC de Lim. O 21 de julho, o incidente Ida, o que aconteceu na Enfeto de Lim, o mercado TBC, o grupo Ida, o que aconteceu na Enfeto de Lim, o que aconteceu na Enfeto de Lim, o que aconteceu na Enfeto de Lim. Música Música Música